Olha quem piou na sua cidade agora Mulheres pra dentro e otários pra fora Pega a visão, pega a visão Senão fica complicada a sua situação Olha quem piou na sua cidade angora Mulheres pra dentro e otários pra fora Pega a visão, pega a visão Senão fica complicada a sua situação Agora eu quero tudo, eu quero tudo agora Quem se contenta com pouco é melhor ir embora Hoje acordei de luto, eu vou bater umas cota Liguei o modo turbo, eu quero ver me parar Bloco no coach né, vou te fazer mulher Tudo que eu quero é fato, seja o que Deus quiser Olha essa vida tá crazy, sigo fazendo dinheiro é Is, 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 skus, 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 skus 7, 7, 7, o meu bloco é o 7 7, 7, 7 de quem é o bici 7, 7, 7, troca, aplica, investe Todo o meu lucro eu multiplico em 7 Fala no x9, liberdade pros famílias Neck da gangue É minha quadrilha, vários na contenção e lucrando a cada dia Vê se não copia É o bonde dos cria, nunca criado, esse é o som de baile pesado Quem me chamou? Lucas Carlos, feat do Jonas, muito raro Melhoria pior, mas é claro, direto do jato pro carro Tô na sua cidade agora, e o grinto já sente a marola Olha quem pior na sua cidade agora Mulheres pra dentro e otários pra fora Pega a visão, pega a visão Senão fica complicada a sua situação Olha quem pior na sua cidade agora Mulheres pra dentro e otários pra fora Pega a visão, pega a visão Senão fica complicada a sua situação Ela sozinha na noite, logo eu fui encontrar Liga o modo avião e avisa que hoje cê vai viajar Tô na cidade só hoje, pode falar comigo bebê Quer se perder pela noite, pode vir comigo bebê Fala, fala que suas amigas me amam Fala, fala que seu amigo me odeia Só tenho algumas horas e nem tô me importando Se ele vai ficar me olhando de cara feia Se não joga é melhor nem descer O que acontece é que hoje ela não quer você Não me venha com perguntas, eu não sei porquê Mas olhando pra você eu consigo entender Ela mandou dizer Olha quem pior na sua cidade agora Mulheres pra dentro e otários pra fora Pega a visão, pega a visão Se não fica complicada a sua situação Olha quem pior na sua cidade agora Mulheres pra dentro e otários pra fora Pega a visão, pega a visão Se não fica complicada a sua situação Se não fica preocupada a sua situação Legenda por Sônia Ruberti